Olá, sou Fábio Dantas e tenho um convite para você que é o curso online Tarô Pérolas de Orixás. Esse curso que você vai se conectar com o mundo dos Orixás, dos quatro elementos, com diversos métodos de jogadas, como por exemplo, esses métodos que utilizam o alinhamento dos chakras por meio dos elementais, dos quatro elementos. E você vai receber nesse curso o livro com as cartas aqui, você vai se conectar com tudo que tem, todo o conteúdo, esse livro físico aqui você vai receber na sua casa e todas essas cartas, essas cartas coloridas que já vêm cortadas, inclusive, e que traz essa força dos arquétipos, essas forças da natureza. E você vai aprender a manusear esse tarô incrível para colocar tiragens de cartas para você e para diversas pessoas e ainda pode se tornar um terapeuta de cartas de tarô. E você não precisa ser vidente para tirar cartas, esses métodos aqui eu utilizo diversas vezes aqui no nosso canal, são métodos muito simples que você vai se conectar e aproveitar para ajudar muitas pessoas. Esse é o momento de você realmente estudar mais sobre os quatro elementos, sobre os orixás, sobre esses arquétipos aqui dessas cartas. E você vai receber ainda diversos conteúdos inéditos e bônus, os métodos inéditos de jogada, como o alinhamento dos chakras com o tarô pérolas de orixás, o e-book ervas dos orixás, o e-book a magia dos cristais, o e-book mais vídeos sobre os chakras, o e-book mais vídeos sobre as velas, o e-book mais vídeos sobre os incensos, o e-book mais vídeos missão de vida com as cartas do pérolas de orixás, o e-book mestres ascensionados, o e-book sobre prosperidade e o tarô pérolas de orixás. Vai aprender também a fazer o cálculo da sua carta do ano e a numerologia da sua casa. Aproveite e garanta já a sua vaga neste curso, porque as vagas são limitadas. Estamos lançando por um super desconto. Aproveite e se conecta com o tarô pérolas de orixás. E aguardo você no nosso curso online. E aguardo você no nosso curso online.